Game Over, Jogos Mortais, O Final é a última chance de ver uma das franquias de terror mais bem-sucedidas da história, agora em 3D. Além da nova tecnologia, Jogos Mortais, O Final traz outra surpresa. Mas será que o último capítulo fará justo a saga de Jigsaw? O que os fans vão estar em torno para um grande riqueza que eles têm sido tratados de no passado. Não só porque eu sou de volta, mas também porque... ...a essa particular história... ...a muitas perguntas que foram posadas em todos os últimos filmes. O último capítulo do puzzle é você. Game Over. Game Over. Game Over.